Eu sou o Vargas Nadal Vargas Nadal, é o vice? Quando foi a eleição? Foi dia 4, sábado Dia 4 teve a eleição aonde? Aqui no posto de saúde No posto de saúde, aqui nessa rua mesmo, né? Ah, tá, e daí você se elegeu o vice-presidente Quem é o presidente? Charles O gordinho ali Charles O tesoureiro Diretoria grande Aham Quem que tá aí, o João do Ovo? João do Ovo, o Neirinho O Neirinho O Superintendente Estou gravando O Camita O Sanderson tá pra chegar Já ligou o que tá vindo Queria uma atrasadinha Ah, tá Oi? Tá aí? E que hora que foi a poste? A poste vai ser agora Ah, vai ser agora? Até agora Ah, então tá Muita presença e aprovação de todos E a confiança que depositaram nos membros Boa noite E aproveito também Agradecer pelo convite De estarem aqui hoje, né? Uma segunda-feira, sexta-feira Deixaram seus lives e vieram aqui pra nos escutar Nosso objetivo da nossa associação, pessoal É fazer uma ponte, um elo entre Nós, os moradores Os municípios da serraria E os nossos vereadores Que fazem parte da nossa Câmara Municipal de São José Para que nossos anseios e nossos desejos Aqui na serraria Sejam realizados Através da nossa ponte Esse elo Dos membros da associação Juntamente com os nossos Que tem vontade Que as coisas mudem, né? Então, se nós estamos aqui Pra trabalhar em prol da nossa comunidade É isso que nós vamos fazer, né? É estar ajudando a melhor qualidade de ensino A melhor qualidade na educação Capacitação de professores, né? Que isso aí precisa e bastante A nossa saúde também está Com as pernas quebradas Não é só na serraria É de um modo geral Mas se cada um fazer sua parte Eu acho que nós vamos ajudar A nossa comunidade É isso que nós estamos prevendo Pro nosso trabalho Da nossa associação É uma das nossas metas Que tudo de certo Nós estamos Com esse objetivo Boa noite a todos Pós-especial O nosso presidente Soares Que vai na noite de hoje Se se imposta Como presidente Da Associação de Moradores De Serrarias De mais Cumprimentando a ele Quero cumprimentar Todos os membros Que compõem A nova diretoria Da associação Cumprimento Aqui nossos Vereadores Engenharia Manau O gerador João Rogério De famílias Nosso secretário De Cultura E o nosso companheiro Militar Que represento Consegue de Serrarias Possivelmente Ou aqui Da Associação de Moradores E venho aqui A representar O secretário Nosso de Obras Engenheiro Alenio Remor E trago Junto com os demais Membros aqui Direadores Secretários Os aqui presentes Nesse momento De compartilhar Com vocês O nosso apoio O nosso empenho Para que junto Com o trabalho Que vocês têm À frente Pela representação Comunitária Que hoje É fundamental Isso A comunidade Estar organizada Através das suas Entidades Juntos Somando todos Os esforços Com os órgãos Públicos Que a Prefeitura Governo Enfim Tudo Para que A sociedade Consiga Conseguir Os seus objetivos Através Da associação Através Da interação Da comunidade unida Buscando Os seus Direitos As suas Realizações O seu bem-estar Social E comunitário Então Na condição De servidor Da Prefeitura Agora Junto A Secretaria De Obras Quero Me somar Junto com os senhores Junto com os vereadores Para que nós Possamos Encontrar Cada vez mais As soluções Para os problemas Na ordem De infraestrutura E comunitário Do modo especial Aqui do bairro De Serrarias E estamos Junto com o nosso prefeito Com o nosso Câmara de Vereadores Com o nosso vice-prefeito E secretariado Empenhados Para que a gente possa ter Uma cidade Próspera Unida Uma coisa assim Mais ou menos Foi feita a bosta Na diretoria Do qual a presidenta A Sandra Tinha a Lica Tinha uma série De pessoas Que fizeram Um excelente trabalho E olha que a gente Conseguiu Coisas aqui Para Serraria Conseguimos muita coisa Para Serraria Junto com o nosso Porque eu entendo Que a associação Não pode ter Conotação Conotação política Mas ela precisa Do vereador Que é o elo de ligação Entre o poder executivo E o povo Entre as comunidades Certo? E a associação Toda associação Era muito parecida E essa associação Essas pessoas Que tiveram ali Trabalharam Espetacularmente E depois parou Parou porque A Sandra foi embora Para Curitibanos Outro E acontece O que acontece Toda associação Quer dizer Para a diretoria Que está aqui presente Que eu sei bem franco Com vocês Na associação É assim Começa todo mundo Daqui a pouco Tem dois, três trabalhando Aí o presidente Não faz nada Eu tesoureiro ladrão Que é tesoureiro É do meu lado Isso é o que Todo mundo fala Isso aí é o que acontece O que a gente quer pedir Para vocês Que a gente vê assim Está vendo dia a dia Viu o Charles Viu o Como é que é O nosso Onde é que está O Alceu Ah está ali o Alceu Está vendo Na fotograma O Alceu Mas a Sra. Dona Maria Dona Maria Augusta Pessoas lá na Câmara Na Prefeitura Fizemos reuniões Aqui no domingo à tarde Rapaz Ia ir pescar Peguei um monte de canorão Ia fazer caldo Quase que eu trouxe Como a gente vai fazer aqui Mas tudo bem Então pessoal O que a gente precisa É exatamente Que o povo As pessoas Ajude a associação Para que a associação Traga para o nosso pessoal Exatamente o que o povo precisa Quero registrar a presença Temos que conseguir Eu penso Também já Lutar por uma policlínica aqui Porque vai ser uma feita Mais em Baianos Mas não vai atender aqui E tem uma outra série De coisas para nós lutar Agora o mais importante Disso tudo Além de vocês ajudar A gente quer pedir o seguinte A gestão passada Acabou Mas ficou muita coisa Muito complicado O prefeito que está assumindo agora Não é do meu partido E eu não vou ter nele Mas é o prefeito de São José E eu sou o vereador de São José E já por duas vezes a todas São vereador mais votado Na serraria Então nós temos que fazer o que? Ajudar o atual prefeito Nós temos que apoiar o prefeito Não para fazer tudo O que o prefeito quer Mas para fazer E pedir para o prefeito O que a cidade E o que o município precisa A gente sabe Que está cheio de buraco Os postos de saúde Estão tudo sem remédio Tudo a gente sabe A gente quer pedir Mais um pouco De compreensão Que faz três meses E meio de mandato E a coisa está muito complicada A gente quer pedir Um pouquinho de paciência Para todos vocês Porque eu tenho Acredito E confio no atual prefeito E acredito que rapidinho Muitas coisas vão ser sancionadas Vão ser Agora precisa da colaboração De todos os senhores Porque o problema não existe Só na serraria O problema é serraria Barreiros Zanelato Porquilinha Botecas Bom viver Morar bem Por aí afora O município todo Então a gente pede Um pouquinho de compreensão Um pouquinho de compreensão